Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FIOTS 013 E hoje rapaziada, trazendo mais um vídeozão pesado pra vocês daquele jeito Domingão à tarde mano, voltando né, só aquele almoço, maroto, de leves, tranquilo Decidi gravar um vídeozão pesado pra vocês, demorou? Então, bora pro vídeo mano Os pés de black aqui travando todas as farolas, vambora Vambora, senão não ia ficar aqui o dia inteiro, ó Uma novela mano, sem trânsito, porque os caras estão fazendo trânsito lá embaixo 120 por hora Curvinho, os pneus não estão quentes Lembrando rapaziada, que se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Coloca na opção todos, pois dessa forma você vai ser lembrado, assim que tiver vídeo novo no canal Lembrando que é sempre um prazer trazer vídeos novos pra vocês Então véi, gostou do vídeo? Deixa o like Ah, gostaria de ver um outro vídeo, algum outro assunto? Comenta abaixo mano, que aí eu vou trazer o vídeo pra vocês, demorou? O cara dando certo aqui, o bagulho ali parado, meio moiado, não deu pra entender nada É isso mesmo, só vambora Só vão que vão Ah, isso Daquele jeito Do jeito que tem que ser né pai, devagar e sempre, calmo, tranquilo Essa motinha é gostosa demais Mas não, pô mulher, vambora, 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 vambora Que não vai esfriar mano, eu tô só com uma bluzinha, só fininho, fininho, fininho Ah, é, é, fica enrolando, sabe como que é né Mas não Agora eu tô indo embora, mas mesmo assim mano A motoca aqui é difícil sentir frio pai O bagulho é da hora né filho E agora, pra Tibiçá Ou vamos pelos centros Vamos pela Tibiçá mesmo Então corta tudo e vai embora O que você acha? Acho que é isso lá Ai, eu sou velho, esse barulho pra mim é o melhor mano Cê é louco mano, essa moto é surreal pai, que bagulho da hora hein mano E agora filho, ó Centro, vou fazer os cortes tudo da Barac Knight que dá lá no Break Nuts É isso mesmo? Ah mano, hoje que eu vou pela Tibiçá mesmo hein velho Vou pela Tibiçá mesmo pai É, louco hein Só que os link com as rodinhas ficou bonito hein mano Bonitinho, bonitinho Vambora Vou prestar atenção aqui Cê é louco velho Ó tia, será que anda? Não dá nada Os cara é endói da véi Só meteu gelo nos caras Os cara é endói da véi Os cara vai, mano Aí o maluco é louco hein velho Eu lembro quando era eu, eu tava doida Agora o maluco é maluco ali Tá doida Só dá uma abridinha pai, vai Não precisa nada velho Filhote Zero 13 Nossa velho Chele é louco, cachorro Agora a sensação é muito boa pai Cês não tem ligado A sensação é muito boa velho Ó Cê é doida Tranquilo e calmo, sem forçar Eu não tenho as mãos, não vai ter não hein Sem o auxílio do profissional Gê é doido papai do gel Gê é doido É paixão velho Quem gosta gosta Quem não gosta não gosta Não tem como explicar isso aqui É só quem gosta mano Ó Cê é louco É a sinfonia Tem que tomar cuidado com os caras que treitou aqui ó Ó, tá vendo? Os caras colocam isso aí, é chumbado filho É travado aí né Bateu isso acaba nessa Chumbado Já vai andar ruim Cê é doido Tá gostando do vídeo? Já deixa o like E não se esqueça rapaziada Compartilha pra geral mano Rumo aí a 3 mil inscritos Cê é doido rapaziada Tô feliz demais mano O canal tá crescendo velho Ainda não consigo Trazer um vídeo por dia pra vocês A não ser mano Um vídeo sim E um shortzinho Mas com fé em Deus Logo mais eu vou trazer um vídeo por dia mano Um vídeo por dia E agora teve um probleminha com a minha câmera mano Com a câmera não, perdão Com a bateria velho Agora ficou mais difícil trazer um vídeo por dia Mas não é impossível Vou ter que lançar outro Vai ter jeito E aí Centro ou já direto ali centro alto Mano Vou direto centro alto Pode ser Isso mesmo Isso mesmo Sem medo Dá pra fazer um corte ali Não Coisa mesmo Forte pá também Era uma boa hein Eu já cortava tudo Saia lá na perda Tá quebrado hein E aí Não gosto de cortar pelo acostamento Mano O cara tá deixando a brecha pra mim aqui Eita filho Para não Senão você me quebra Entrou neutro Erradinha Você errou Até entrou de a vez Nossa Você erra assim Na dor no coração Menino A entradinha de segunda Assim ó Leve Olha Ai sim Pode isso Muito bom Muito bom Zero meia Será que eu fiz isso aí Esses dias né É louco velho Aqui já é mais frio mano Do lado de Rio Grande aqui ó Parar na Pia Cabe Que aliás Eu tenho que fazer um videozão Para vocês hein mano Parar aqui na Pia Cabe E letra nos domingãos Sem colar umas motos A nave mano E ontem Ontem foi ontem Sei lá Eu gravei um videozão Para vocês mano Esse paro já foi até para o ar Como fazer né mano Quando o cabo da embreagem troca Na motinha lá E velho Passou umas motos monstras Pena que não deu para gravar Que eu estava com alta bateria Aí que eu descobri Que ela dá ruim Mas falava assim Cara Se eu vi uma aquilo ali Vocês iam endoidar Mano Assim como eu endoidei Ó Corzão do sol Efe Eita Tá dando certo do que aí Ele vai entrar aqui Aqui tem ruim Eu não sabia não Vambora E aí rapaziada Agora encerro o video Ali para vocês Eu vou até lá Na frente E agora hein Não sei não hein Vamos ver Se tiver trânsito ali Nós encerro lá na frente Demorou? Falando menos aí Para vocês curtirem mais A motoca Ambulância É louco Olha qual que é esse Ah o Civic Deixa o transitinho Deixa eu fazer um corte Que monstro Daquele jeito Aqui você chama Aqui assim ó Já para os caras Eu já saia abrindo Se não você fica Moscando aqui ó A manha está quase Caindo no meu colo Pegou a manha De andar na moto ainda Aí tem Quando ela se toca Ela pula para trás Mas quando se toca Eu tenho que ficar Carregando ela na mochila Deus Mas é ruim mesmo De andar de garupa Com essa moto Mas que é foda Vambora Lançamos logo Uma Tiger Tiger A BMW Ó se liga Na saúde Pai Caraca Aí ó A quatro Não estava o carro Pai Esqueça tudo Aí Cortinha Já está tudo aberto Mesmo Vamos zuncando Cortando todo mundo De leve Vai querer acabar Com a minha brisa Nossa Para que isso Pode deixar a gente Curtir aqui ó O cara até abre Os caras falam Que? Estou fora Deixa eu deixar nós passar aqui ó Essa é Kawasaki A cabeça é de que ninja Babai Kawasaki ninja não Essa é 800 Porque a ninja Só para fazer ninjis Cê é doido Será que o cara é doido? É nada Sozinho Se eu já quiser ver Se eu estou sozinho aqui Que aí dá para gingar mais Aqui não dá para gingar com a mulher Fica ruim para gingar Fica ruim Toda hora Fica subindo e descendo Toda hora Aqui é osso É tia Cê é doido Cachoeira Cê é doido Esqueça tudo Vi Bagulho ignorante Cê é doido Pensou duas vezes né Vi Falou o que? Vou nada Vou nada Esse cara vai nada Vai nada né bebê Vou não Vou não Posso não Quero não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Vou sim Quero sim Posso sim Minha mulher não tem ninguém Vou sim Vou não Parar se não dá direito Doutorais Quem cantou? Mano Vai ser o alvo de lá Na frente Eita pai Não vou não Cê é doido Louco mano Essa moto é sensacional Pensei era mais difícil Pensei em vender Mas Quando cê dá um rolê na moto Cê fala Cara Não vira dar um vender não Vira vender não pai Cê é doido O gingado A diversão do pai tá aqui Na época que eu ia pra faculdade Ó Fica abasaca agora Tá como Uma criança nojenta Tão nojo É paixão Tem como Como que explica esse negócio Desse? Não explica O cara que gosta de futebol O cara que gosta de futebol Não tem como explicar É paixão É paixão Mas eu falo assim pra vocês Mas mesmo assim Mas não me considero Viciado em moto não Eu gosto assim Mas passo bem Sem Vamos ser sincero Mas É legal É gostoso É Se quer entrar Entra aí Deixa o pai fazer uma menção Aqui ó Na malandró Ó Se liga o veloz Olha só Que nojo Olha o cibiqueira Aí outro nível né pai Ixi Deu ruim hein Se liga no antiguinho ali O que não deu aí Quebrou Atropelou Matou Atropelos Olha que louco mano Nossa Placa preta ainda mano Ó Caraca Doido Louco hein Aí é louco hein Cê é doido É rapaziada Eu vou cortar aqui mesmo Já vou encerrar o vídeo com vocês mano É isso mesmo Essa é a pegada hein vai Será que eu consigo fazer a manobra aqui Sem medo Sem medo Será que o cara é doido É nada Só uns parafusamentos soltos Dá nada Ó E a quebrada Cheia de pipa filho A quebrada tava linda Que sonho gostoso de realizar Tá gostoso né Ó Cê é doido Ó Limpar aqui Ficou chave hein pai Eu vou encerrar o vídeo ali na frente mano Pode par Aí já era mano Então se você gostou do vídeo Já deixa o like Já se inscreve no canal Caso você ainda não for inscrito Comenta abaixo Pra me trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês Demorou? Vou pedir pra mulher descer aqui mano Senão vai pegar de novo hein Deixa eu ver Ixi vai ter que descer Vou descer aí Da última vez pegou um pouquinho mano Um pouquinho você pega mesmo hein Tá moscando não né pai Aí Lotado filho Ó o bagulho é bonito né mano Tá bom Na hora Ixi vai dar direito dos autorais lá na frente Vou ter que cortar Então ó Se der que começar a gritar lá Eu já encerro aqui mesmo hein mano Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação mano Coloca na opção Coloca na opção Ducks que é nóis Fui Valeu Tchau 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 I see the world through ice covered in pink and rich